Não é não, Léo? Vem, velho Pra finalizar, era pra gente pegar a quadratura, não é não? De nada, eu não vou, não Já é doado, já é doado, já é doado Já é doado, já é doado Caramba Jogou o teste, tá com a coisa boa, velho Foi? Trinta e dez pessoas Trinta e dez pessoas Vai ser? Entramos Dentro do outro Que tal, minha senhora tem Uh Pô, garoto Eu tô gestando É... Ê, eu gesto o que? Vocês saem? Ó Vó, Brumado Uh Vamos lá. . . . Não dá, hein? Isso. Ah! Com ciência, pô! Não dá, hein? Não dá, hein? Por aí, vai! Ah! Tá mal. Bezado, bezado. E aí? E aí, pra caralho, ó. É viadinho, ó. Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Dormiu, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Que procó do caralho! Aí! Ô, caralho! Ah! 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 Acabou! Ei, tá quanto? Vamos filmar aqui.